E aí pessoal, vamos fazer um review aqui? Faz tempo que eu não faço review. Tô fazendo muito vídeo de informações, de transformers e tal. Fazer um review desse cara aqui? Não, esse tá lacrado. Tirar esse estojinho aqui de CD de música. Aqui tem os manuais. Pronto. Vamos fazer um review desse cara aqui? Masterpiece Shockwave. Que tal? Bora? Bora. Então vamos começar aqui mostrando a caixa nos detalhes. Aqui a arte bem bonita do Shockwave, mauzão pra caramba. Tá aí, Destron Laserwave. Essa aqui é a caixa japonesa, né? MP29. Destron Military Operations Comandos. Aqui a lateral com a arte normal. A arte traseira. Minha caixa tá meio detonada por causa do transporte, na época que eu encomendei. Ela não para quieta não. Aqui transformers Masterpiece, imagens do Shockwave, aqui. Várias imagens aqui. Modo arma, modo robô. Junto com Soundwave e Starscream. Outras poses. Modo arma no suporte. E aqui mostra um pouco do backpack. O outro lado, mais uma artezinha. Embaixo um monte de letrinha japonesa. Em cima ele em pose de continência. Provavelmente puxando o saco do Megatron. Então vamos dar uma abrida aqui. Mostrar o conteúdo do blister. Então o blister vem dessa forma aqui. Tem o Shockwave em modo arma. Tem algumas mãos transparentes e outras em plástico opaco. A ponta da arma aqui tem a transparente. Esse aqui é o backpack. Shockwavezinha. Miniatura e o próprio Shockwave. O manual de instruções que vem com card, etc e tal. Bem completinho. Masterpiece e tal. Esse aqui é uma das figuras Masterpiece que eu acho que vale a pena, tá pessoal? Minha Masterpiece meio que se perdeu aí ao longo do tempo. Mas esse cara aqui eu acho que vale a pena. esse cara aí. Aqui pra vocês verem com ele na mão, ó. Aqui tem uma boa empunhadura aqui, tá? Dá pra segurar de boa. Fazer até algumas poses legais. Aqui tem a mira, ó. Olha que bacana. E tem essa parte aqui da frente. Dá pra colocar pilha aqui, mas eu não coloquei, tá? Não coloquei pilha não. Não sei se ele faz ruído. Acho que faz. E também acende uma luz aqui na frente da arma. Então, bem bacana. Bem bacana, elegante esse modo aqui, né? Como mostrado na caixa, dá pra colocar aquela parte apoiando a arma. Vou fazer aqui rapidão. Aí, ó. Dá pra apoiar ele aqui, né? De boa. De boaça. Fica apoiadinha. Vai ficar em cima da mesa, em modo arma. Bem bacana. Vou mostrar o detalhe aqui do manual, gente. Várias imagens legais aqui. Manual de instruções bem completo. Aí mostra detalhes aqui dele segurando, ó. O mini shortwave. Outros detalhes aqui. Backpack, etc e tal. E as instruções de transformação propriamente ditas, né? São 23 passos aqui pra transformar. Pelo que eu me lembre que eu transformei há anos atrás, a parte das pernas é a mais complicadinha. Mas é uma transformação legal. Eu não vou mostrar pra variar. Os meus reviews não mostram aqui a transformação passo a passo. Eu vou mostrar ultimamente só. Aqui tem um pequeno card com alguns stickers, né? Alguns adesivos pra colocar. O meu não coloquei. E o cardzinho clássico. Uma arte bacana aqui na frente. E os text packs aqui atrás. Junto com a foto que é a mesma da caixa. Então, vamos transformar aqui. E eu mostro o resultado pra vocês. Então, pessoal. Esse é o modo robô. A Luciana chegou aqui pra ajudar a concluir o vídeo. Modo robô aqui em close. Bastante detalhes aí pra vocês verem. O Shockwave G1, pra quem não sabe, ele é só lógica, né? É a lógica que define todo personagem. Ele não tem sentimentos. É mal que nem um pica-pau e sem sentimentos. Quer dizer, é uma beleza, né? Ele parece aquele personagem de Star Trek que o pessoal conhece bastante, o Spock. Só que é um Spock do mal, né? Então, vocês veem o tamanho da encrenca. Esse cara aqui é bem forte também. Na G1, ele chegou a rivalizar na porrada com 5 Dinobots. Eu acho meio exagerado isso, né? Eu acho que só o Greenlock já fica parelho com ele. Mas tem histórias da Marvel antiga G1, ainda pela Marvel, que o Shockwave fez páreo duro com todos os 5 Dinobots. Então, o bicho é bruto mesmo. Tô dando a voltinha 360 aqui pra vocês verem bastante. As juntas dele são bem boas, tá? Dá pra fazer bastante pose. Tem catracas aqui nesse ponto e aqui tem catraca também. Nesse ponto de articulação aqui do ombro também. A cabeça mexe. Também dá pra fazer... A cabeça atrás, ela é vazada. Dá pra iluminar aqui contra uma fonte de luz. Ele fica com o olhinho aceso, né? Isso é bacana. O que mais que eu posso falar do Spock do mal aqui, Shockwave? Do card dele. Bom, o card eu já mostrei. Dançou. Chegou atrasado e já tá fazendo besteira. É... Então é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar do Shockwave. Um personagem bacana. É... Um Decepticon aí da linha Masterpiece que, a meu ver, vale a pena. Eu acho, pessoal, depois alguém pode me confirmar aí nos comentários, que foi lançada outra versão com umas cores... Digamos assim, um roxo mais vibrante na linha Masterpiece. Eu tenho quase certeza disso. Mas depois alguém pode me ajudar aí nos comentários. Falou? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Abraços e até o próximo vídeo. Dá tchau aí, Luciano. Falou. É isso aí, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.